Já mei o cambaia de tanta batalha Já mei o grisalha de tanto sereno No colo moreno escondendo a navalha Chegou o dia e o lalha sondando o terreno Meio no calcanha de além paraíba Dançando machiba, agastando a sandália Enrolando o chale e a saia pra riba Separando briga de nego canalha Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança A voz clementina já bastante rouca É uma coisa louca sem a teolalha Cigarro de palha no canto da boca Não dorme de touca e nunca se atrapalha Ela é veterana da guerra da Itália Mas ainda estraçalha no bolinho bolacho Quando o bolinho baixo tá com tudo em riba Quando cai na chiba a casa vem abaixo Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Já meio cambaia de tanta batalha Já meio brisalha de tanto sereno No colo o moren escondendo a navalha Chegou o tio e o lalha sondando o terreno Meio no calcanha de além paraíba Dançando machiba arrastando a sambalha Enrolando o chale e a saia pra riba Separando briga de nego canalha Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lê, 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 abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança A voz clementina já bastante rouca É uma coisa louca sem a tia e o lalha Cigarro de palha no canto da boca Não dorme de touca e nunca se atrapalha Ela é veterana da guerra da Itália Mas ainda estraçalha no bolo em bolacho Quando o bolo embaixo tá com tudo em riba Quando cai na chiba a casa vem abaixo Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lê, lê, abre a rota ou lalá Tia e o lalha é o símbolo de todas as coroas Pagodeira do samba Como, por exemplo, tia neném Tia Zezé do Salgueiro E tantas outras A todas elas eu tomo minha bênção E mando meu beijo nesta chiba gostosa Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lê, lê, abre a rota ou lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lê, lê, abre a rota ou lalá Obrigado.